Ontem à noite Eu pus-me na cadeira, amor, e comecei a pensar em nós os dois E o que me veio É o problema que a gente tem É vir depois Pessoas já falharam acerca de mim E você ouvir e não conseguir Disfarçar amor, o que eu já senti Muito sei o mesmo Pessoas já falharam acerca de mim E você ouvir e não conseguir Disfarçar amor, o que eu já senti Muito sei o mesmo Eu vou te provar Eu te amo de verdade e não é de boca pra fora Pra fora Manda essa gente, amor Eu vou te provar Eu te amo de verdade e não é de boca pra fora Pra fora Manda essa gente, amor Por isso, amor Não deixa de ser minha flor Isso me causa dor Por favor Se você me conhece E eu te conheço Você me merece E eu te mereço Mulher, não entendo Mulher, eu não entendo Pessoas já falharam acerca de mim E você ouvir e não conseguir Disfarçar amor, o que eu já senti Muito sei o mesmo Pessoas já falharam acerca de mim E você ouvir e não conseguir Disfarçar amor, o que eu já senti Muito sei o mesmo Eu vou te provar Que eu te amo de verdade e não é de boca pra fora Pra fora Manda essa gente, amor Eu vou te provar Que eu te amo de verdade e não é de boca pra fora Pra fora Manda essa gente, amor Eu vou te provar Eu vou te provar Eu vou te provar Conseguirei Disfarçar amor, o que eu já senti Muito sei o mesmo Pessoas já falharam acerca de mim E você ouvir e não conseguir Disfarçar amor, o que eu já senti Muito sei o mesmo Eu vou te provar